Vem aí Paulo de Lima e Renan daqui a pouco DJ Japa PKB mais ou menos assim Maria Helena Cadê o agito Maria Helena? Alagaremos camarades O meu boa noite um lugar em especial Estamos chegando Maria Helena Quem gostou da sua apresentação doce, sombretas, 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 sombretas São do campo, são da cidade, eu sou Marcos Fala Tá chegando Maria Helena Cadê o agito? Vamos levantar galera comigo Veja só o que aconteceu Todo amor que já foi seu Você conseguiu perder Você conseguiu perder Ei DJ Japa! Ei DJ Japa! Camilo Eduardo da Fora dos Municípios presente Quando a galera falou de Lima e Renan E aquela pegada do Paulo de Lima e Renan como é Pierre Daqui a pouco tem eles No palco da Ex-Pamoreana! Vem! Vem! Vem pra uma galera de DJ Japa! Soltou o som! Te deixa louca Me joga no chão Que eu vou na pressão Você é minha prima E eu sou seu capacho Quem arranha o seu macho Essa é a pegada né que me marca o strana Eu digo mais ou menos assim Eu sou madeira de bater em goi do Mareira Eu sou igual presidente Juninho Eu sou esse ele que gosta de bater né Parceira, continua batendo que eu sou igual moça de gol Quanto mais vocês bate Vão esse graça o Mareira! Vem! 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 Não pá Vem! Não pá Vem! 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 plays! Vem! 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 Vamos ver todo mundo levantando a coroa que eu vivo, vai lá Vamos lá, vai lá, vai lá Vamos lá, vai lá Vamos lá, se beijar, não trova ali na capuzo Tem palo de Ligue 1 Solta o sal de beijada E a pegada e a pegada E a pegada e a pegada E a equipe Marcos Fala E a lorinha venda E a lorinha venda Vem, vem Agora vem você também, morena Vem, 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 vem Eu vou dar um forte abraço, gente Forte abraço a todos os pessoal das barracas Pessoal dos camaradas, levanta a mão, hein Eu me burro da prefeitura Vendo meu abraço, meu carinho pra você Obrigado pelo trabalho do dia de hoje, mano Eu sei que estou aqui Carbela, toda a pessoa que está aí, ó A pegada é a mais ou menos assim, dirijada Eu vou dar uma campada de biciclete Vamos pra boate Vamos pra boate Vamos fazer street fight Eu vou dizendo mais ou menos assim, dirijada A semana passada eu cheguei no rolê em casa A mulher estava brava igual eu Que se Marcos você não for em casa Só viver nesse modelo Eu falei, mulher, se acabe Tudo tem explicação Se eu for aí que tem dinheiro Não sou eu Eu vivo no mundo do rolê É pra ganhar o nosso gol Estava quente aquele feijão Debaixo do braço preto com essa cobra eu não fico não Já veio advogado Vai bater a papelada que vai ver separação Porque do amor é do mundo que me separe E do rodeio no meu coração Eu falei, você tem que ter Pra chegar e vai a lenda de chuva e pegar Eu vou dar a minha sua boca Me diz que ela ainda não tá aqui na minha boca Já eu não sou o bebê Mas vamos você passar Eu solto, eu solto o pedro Solto o pedro do meu super abraço Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, corte em mim Vem cá, vem cá, com essa galera Galera, galera de poder ver Esse é o proprietário do Sol do Alteiro Esse cara aqui, ó O boiadeiro tira o chapéu E dá parabéns Pega na pegada, DJ Só com a Deus que ela Vai fazer, eu vou fazer, eu vou fazer com você O que papai já fez com a mamãe Parabéns, palaqueu Parabéns, presidente Júnior A pegada é mais ou menos assim, DJ O que papai já fez com a mamãe Carrega a fila pra balada E na mão do cara ele fica sem Ele dança com a planta Pode destruir, pode refluir Mas você é que o autorista E a fila da minha sua vida É o seguinte Se você é ajeitar comigo, não tem show DJ, vamos pegar aquela pegada Vamos pegar aquela pegada Ciderbote pra fazer a galera levantar Um, dois, três Levanta agora é uma bola Que queija pra Flávio Esse é o DJ que me mata os pararam Solta o pão, DJ Vai, 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 é o seguinte É o seguinte Eu vou dar uma coisa pra vocês Quando eu cheguei nessa cidade aqui hoje Eu falei, falei assim ó Falei o seguinte Eu tô na cidade de gente bonita De gente apaixonada De gente que gosta de viver a vida Principalmente igual você, moleque Parabéns pra você de estar nesse rodeio hoje Parabéns pra você, parceiro de estar nesse rodeio Parabéns pra vocês duas também Vocês aí ó Toma o mundo que tá aqui hoje Meu presidente Júnior Vocês também Meu parceiro, parabéns pra vocês É o seguinte Quando eu cheguei em Mariana hoje Fiz um corre hoje Tão louco que o meu presidente Júnior Que só Deus Sabe o que a gente fez hoje E mais outros parceiros O Rio Todo mundo Que tá junto Os parceiros Meu vitor Pai Doraes Tá aqui ó Minha amiga Josi Dora meu coração Mais que amiga É um amor especial da minha vida Que tá aqui hoje Domingo Obrigado Júnior Por o que tá comigo aqui hoje Você sabe que Você mora no meu coração Da toda do meu É paixão Pra mais de 300 anos E Chico e o resto No Rio da Vida Tô feliz Tô feliz Tô contente de ver vocês aqui Você principalmente Você e o Todo mundo que tá aqui hoje Obrigado de coração Por acreditar nesse rodeio E amanhã A festa vai ser maior ainda Domingo Saiu ainda Segura de Deus Jopo Essa é a primeira Que me vai custar Na torre 2.14 Alô Grande Deus Vou ter um carro Vou ter um dedo E se ficar comendo É porque gostar É do meu Pra, 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 pra Pra, pra A doer no dedo Vem cá 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 Não tem o dedo E se ficar doido é porque nós somos Bruna, Bruna, meu forte abraço de toda a equipe Fórum de Lime Renato De todos os músicos Bruno e Israel presente no evento Direita aquela pegada assim ó Pra detonar com tudo DJ Alô galera nos cavalotes Cadê o meu olho? Tudo bem? Tudo cheio? Tudo bacanezado aí? Daqui a pouco eu vou tomar um cristal com vocês aí tá? Forte abraço galera nos cavalotes Segura DJ Eu vou pegar pra você tá registrando tudo aí Meu amigo Natalete vem cá, vem cá, vem cá Vem, vem aqui rapaz Pode chegar aqui pertinho de mim Você não vai fugir não Gente Eu tenho que dar um abraço pra esse cara aqui ó Esse cara aqui ó É um dos maiores piões Piões de banheiro com o preço No Paraná e no Brasil Meu amigo Natalete conhece Há mais de 20 anos Tá aqui ó Amanhã vai montar na escola A Helena E o bicho vai pegar A Helena E o DJ tá pegada Obrigado Nick Obrigado você meu diretor João Eduardo da Fora dos municípios Diretor do site Umaraloline.com.br É o homem que comanda tudo Que me segura, que briga, que chuta Que bola vai corar Ativa o pé no freio Obrigado diretor Você é Jorge Obrigado pelo carinho Obrigado por estar junto Com esse parceiro aqui Com esse Não sei o que tu pode dizer Mas é Chico o resto da vida Pode acostumar Beleza? Vamos chegar no DJ Jato Se eu queria O seu som é meu Se eu não pegar O ir do mundo Se eu confundem as bebidas Com o freezer Pegada, pegada, pegada Pegada vocês todos aí Pegada, pegada Vai lá Vireza, vai segurando Vireza, vai segurando Vireza, é o seguinte É o seguinte, ó Eu fiquei sabendo Que tem um bolo aqui Que gosta de dançar o leque-leque Será que tem o leque-leque aí? Vamos ver se tem o leque-leque? Ó Você sabe que eu sou o leque-leque? Vamos lá O leque-leque Saca o DJ O leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-leque-le Tudo pronto, tudo organizado Maria Helena Eu tenho o prazer de chamar eles Meus irmãos, Paulo de Lima e Renan Vamos quebrar tudo Maria Helena Vem, Paulo de Lima e Renan Vamos lá, vamos lá Vamos tirar o pé do seu marido! Vamos tirar o pé do seu marido! Vamos tirar o pé do seu marido!